E a concessionária que administra a rodovia Marechal Rondon tem 30 dias para arrumar os problemas no asfalto que foram apontados por uma vistoria da Agência de Transporte do Estado de São Paulo. A empresa foi multada em quase um milhão de reais. A multa foi calculada com base nas 28 irregularidades na pista, como trincas e problemas de manutenção no asfalto no trecho entre Araçatuba e Penápolis. Caso os reparos não sejam feitos até a primeira quinzena de julho, a via Rondon pode sofrer novas penalidades. A concessionária diz que trabalha preventivamente na conservação e manutenção da rodovia.